Oi gente, boa tarde, boa tarde daqui. São... meio... é, tá errado, tá errado o meu relógio. Meio de 27. É, isso aí. O meu relógio tá errado. Tá uma hora quase. Se não, eu ia limpar. Então, agora são meio de 27 e a gente tá saindo do quarto agora. E... a gente vai almoçar de novo, vamos almoçar café da manhã, tá acordando mais tarde. Depois é, hoje a noite tem o show da Bridget and Spears, que vai ser no front Hollywood e hoje a gente vai ficar aqui na avenida mesmo, a gente vai na Ross, que a gente foi ontem. Gente, olha essa loja aqui da Hershey's, tem chocolate, tem doce aqui, olha isso. Tudo cookies, olha. Gente, olha esse cookies aqui, que delícia. Tem chocolate. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essas blusas são muito legais, não faz cocô, mas na verdade é Hershey's. Aqui é a Tata Liberdade, desfeita de chocolate, olha só. Desfeita de chocolate. Legal, né? E ela tá segurando o chocolate Hershey's. Legal. E aqui a loja dentro do nosso hotel. Gente, eu quero. Eu quero da barra, sério. Tem a loja de M&M aqui também, que é grandona, tem dois andares, esse aqui também tem. Só que eu acho que eu prefiro muito mais a Hershey do que M&M, gente. A Hershey tá muito legal. Bem, gostoso. Oi, gente. A gente acabou de almoçar agora. A gente comeu no... Aliás, Rides, eu não lembro o nome. Enfim. E aí, tipo... Até o café da manhã, antes do mais, eu comi um sanduíche. Ficou pequeno, mas enfim... Dá pra matar a fome, mais ou menos. Agora a gente vai na... Como é que chama? Na Adidas, pra ver o tênis. Depois a gente vai na Ross, ou na Marques, sei lá. Porque depois de quatro horas a gente tem que voltar pro hotel. Porque a gente tem que puxar o WC Spears. Gente, estamos aqui na Ross de novo. Ontem a gente veio aqui. Isso aqui de novo. E parece que são de vestidos. Isso aqui de festa. São muito baratos os vestidos de festa aqui. Gente, tem mais. Tem de festa. Tá pra noção aqui de volta às aulas aqui nos Estados Unidos. Apesar de que eles começaram as séries agora. Que legal assim. Tem um parecido. Gente, pra onde vamos agora? Mãe? Oi! Pra onde vamos? No show da Britney Spears. É, estiver no show dela agora. E o look de hoje é look autoria, gente. E o show vai ser no Planet Hollywood. Só que a gente vai de Uber porque tá calor e tá sol ainda aqui. Aqui só escurece umas oito e pouco. Então a gente decidiu ir de Uber porque senão a gente vai suar tudo, chegar lá tudo, sabe? Estamos aqui no Planet Hollywood e a gente tava vendo lá em cima e tava tendo uma convenção de dança de uma companhia que chama Velocity, acho que é isso que fala. Eu conheço a companhia de dança. Tipo, é muito famosa aqui nos Estados Unidos. E aí eles fazem muitas essas competições, essas convenções de dança aqui. E teve casa lá em cima. Um monte de menininha vestida com penteado pra dançar essas coisas, sabe? A gente pegou os ingressos já. O show começa às nove horas da noite e agora são cinco... Cinco e meia, quase. Cinco e vinte, cinco mais ou menos. Enfim. E, gente, eu tô de salto. Esse detalhe. Porque eu ia morrer. É isso. É assim que a gente pensou que o show era às sete. Só que porque a gente tinha chegado a duas horas antes pra pegar os ingressos e mais. A gente tem gente na fila já pra... Quem tá na pista, sabe? Tá na fila lá já pra... Pra pegar o lugar na pista. Você sabe, né? O show tem uma fila de um dia antes, enfim. Aqui eles não chegam pra ficar um dia antes. Gente, estamos aqui no Shopping... Não, Miracle. Não! É, Miracle. E aqui parece muito o Stars Palace do Shopping. Vocês vão ver amanhã, que amanhã a gente vai lá. Mas aí vocês vão ver melhor. Mas aqui é mais igualzinho. Porque tem esse céu aqui, ó. Ele muda, tipo, super fácil dentro do céu. Muito igualzinho, olha só. E aí E aí Gente, acabamos de entrar, olha só. Aí tem as lojinhas aqui. É muito chique que não, gente? Olha só. Aí tem as lojinhas de roupa dela. Aí tem as roupas dela ali, tipo... Que ela usou nos clipes. Olha que as roupas dela... Gente, olha só que tem as fotos dos clipes... Olha só. Aqui tem as roupas dela. Aqui tem as roupas dela. Olha só. Tem mais ali... Tá bom. Tá bom. Tá mais assim. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Música In my dreams I see your face It's haunting me And this song's gonna suck me Oh Biden Biden Show me how you want it to be Tell me baby Cause I need to know now Because My loneliness Can't breathe in now I must confess I still believe When I write Do I lose my mind Give me a sign Give me baby One more time Oh Biden Biden I need to know 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 There's nothing I wouldn't do It's not the way I've ended I'm dead I cry watching the days You see I'm like you For many ways Come on I'm not down I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau